É isto que o povo quer. É isto que o povo quer. A terceira etapa. Na terceira etapa das medidas da greve geral e nacional, que vamos anunciar na segunda-feira, essa etapa nós vamos subir em escalão. É uma etapa que vamos envolver 4 milhões de moçambicanos. Vai ser 4 milhões de moçambicanos. Agora aviso, aproveito agora e dizer ao povo moçambicano. 4 milhões de moçambicanos, a partir da terceira etapa, vão estar envolvidos nas manifestações. Portanto, vai ser numa dimensão incrível o que vamos fazer a partir da próxima semana. Vão ser 4 milhões de moçambicanos nas manifestações. Como é que isso vai ser feito? Se é via internet, se vão estar na marcha, se vão estar... Isso agora não vou dizer. Na segunda-feira vou detalhar esses assuntos, mas a verdade é que vamos entrar numa dimensão muito grande. Se não respeitaram o povo, o povo também não é obrigado a vos respeitar. Chegou o fim de queimar as antenas todas. Porque essas antenas estão onde? Estão nos quintais da própria população. E a população diz que vai colocar fogo nessas antenas. Se é para ficar sem internet, então vamos queimar as antenas. E a população ainda ameaça que vai queimar os balcões destas empresas. A população ainda ameaça que vai queimar as direções distritais e provinciais do Ministério dos Transportes e Comunicações. Para que isso não possa acontecer, respeitem os direitos do povo. Respeitem as liberdades, os direitos fundamentais do povo. Não violem os direitos do povo e depois quererem ficar impunes, quererem ficar numa boa, sem nada a vos acontecer. Um forte abraço para todos. Beijo e tchau!